Fala, fala, galerinha! É isso, pessoal! Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente vai começar a falar sobre as nossas festas de fim de ano com a tag Época de Natal. A gente foi tagueado por Bruna Miranda, que é a criadora, né, dessa tag maravilhosa. E é uma tag bem curtinha, a gente vai comentar a questão e o livro. Vocês já conhecem, enfim. Vamos pra frente. Um livro com a cara do Natal. Eu ia falar o prazer do meu grande amor, só que é uma coisa muito clichê. Então eu decidi falar sobre métrica, porque foi uma cena que me veio à cabeça que ela cita que tá nevando. Não faz sentido? Talvez. Aceita, ok. Mas me lembrou, não sei. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando eu penso em relacionar Natal e livros, eu também lembro de As Crônicas de Nárnia. Não sei, eu nem lembro da história desse livro, na verdade, das Crônicas. Mas eu lembro que quando eu vi na televisão um dos filmes, tinha muita neve, e era o povo lá, e neve pra mim é Natal. Aquelas que, tipo, super neve aqui. Quando eu vejo, tem só uma cena na neve assim. Mas me pareceu que era, então eu tô citando aqui. É bom que me lembra que eu preciso começar a ler. Aqui. Se tivéssemos inverno na época do Natal no Brasil, qual livro você gostaria de ler todo empacotado na cama? O quê? Tudo e todas as coisas, por motivos de... É um livro super rápido, é um livro super fofinho, que deixa aquele sentimento, sabe, de coraçãozinho aquecido, pronto. Eu acho que se tivesse, né, um Natal com neve e tudo mais, por aqui, por essas bandas, principalmente aqui em Natal, né, não só no Brasil. Eu acho que eu ia querer ler toda luz que não podemos ver, porque eu olho pra essa capa aqui azul, me dá logo uma sensação de frio, né, de coisa assim, de você ler ali, prestando atenção, na conversa, fazendo mais nada, e outro que eu preciso ler. Aquilo tá... Eu não lembro nenhum livro dessa tag. Sobre todas as expectativas. Escolha três livros que, se pudesse, usaria como enfeite na árvore de tão lindos que são. Essa edição do The Dianne Frank. Sério, eu amo esse livro. Sério, ele é muito fofinho. Ele poderia ter uma texturinha, não vou mentir, que eu acho isso, foi meio dessa opção, assim, quando eu cheguei na livraria, eu peguei. Mas, enfim, ele é muito bonito. S, inclusive, próximo ano deve sair a leitura desse livro. Tem boatos aí de projeto, vamos pra frente, vamos ver. E o terceiro foi presente enorme desse ano. Olha só, pessoal maravilhoso. Carro de Extraordinárias. E esse livro, sério, meu Deus do céu, é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. E tem várias cartas de pessoas famosas e não tão famosas assim. E, ai, maravilhoso, sério. Os três livros que eu escolhi, né, pra enfeitar a minha árvore, são três maravilhosos, obviamente, que são O Gigante Enterrado, começando por essa coisa belíssima, azul, e tem até uns brilhinhos e uma texturinha. Ai, esse livro tá bonitinho. Aí vem também o quê? Um livro que, ao contrário daquele, não gostei tanto, porém, muito bonito, não vamos negar. Destinos e Fúrias. Olha essa capa com essas ondas, essas texturas. E é meu avião do Davo, né, eu gosto desses livros assim. É bom demais, a pessoa tem vontade de ficar passando a mão. Olha! O quê? E o terceiro, nada mais, nada menos do que Do Inferno, de Alan Moore e El Quedal. Belo. Bonitão. Muito bonita, minha gente. Olha isso aqui. Sempre quis ter, sempre quis ler, agora que eu tenho, eu nunca li. Nem abri, não sei quando eu vou ler. Porém, muito bonita. A de todo mundo vai concordar. Aí vem aquele no comentário. Claro que não, não sei o que é aquele livro feio. Um livro de amigo secreto. Aquele que você não esperava gostar ou nunca ouviu falar e impressionou. Eu não vou com o meu livro físico aqui, mas um livro que me impressionou muito esse ano, que eu não esperava tanto, foi Amora. Foi assim, um dos meus livros preferidos desse ano. Mas foi um livro que super me surpreendeu. Eu acabei e fiquei, ó, Nina. É o quê? Inclusive, ela ganhou o prêmio. Ganhou, ganhou sim. Ganhou o prêmio e literatura nacional, inclusive, ó. Quem não conhece, fica a dica. Hummm. Hummm. Escolhi razão e sensibilidade, porque o quê? Teve a votação do clássico para escolher o livro. E eu não votei nesse, porque o quê? Não vou me diga, eu não tava afim de ler. Mas foi um livro que eu gostei bastante. Já tem comentários da gente no card, é só clicar aqui em cima para assistir. Escolhi um livro que gostaria de ganhar do Papai Noel. Ou seja, pode pedir o que quiser e sem limites. Vou falar três livros aqui, que são, acho que os três nacionais, inclusive. Eles não são muito comentados, mas os comentários que eu ouvi foram muito positivos. Eles foram O Inventário das Coisas Ausentes. Ah, eu também queria ler esse livro. Né? Ele traz um sinopse que me muito interessou. Espera aí, esse é o que deu a capa azul? É. Ela tá na minha lista. Se tu ganhar, eu quero. Então, se vocês quiserem mandar, vocês podem mandar, que é o que? Luzes de emergência se excederão automaticamente. Em terceiro, A Vida que Ninguém Vê, que é um livro que também já ouviu falar, pouco, mas ouviu falar muito bem. São três livros que eu gostaria de ganhar. Mas aí também, não tem como você ver. Se a vida, ninguém vê, e o livro faz parte da vida, o livro não se vê. E muitas coisas também não se vão, não se vêm. Não se vão, nem vêm. Aí começa. Não consegui, na verdade, nem pensei em ver minha lista. Só pensei o quê? Uma coisa que eu acho muito bonita, que eu queria ter. Talvez nunca fosse ler. Talvez, mas é o quê? Aquele box que é uma mala, uma maleta, sabe? Um baú de Harry Potter. É tão bonito, eu acho. Eu nem sou fã bicho de Harry Potter assim, mas eu queria tanto. Fã bicho. Fã bicho. Fã bicho só de Wesley. Queria ter só pra ter assim na estrada, sabe? Só pra ter enfeitando. Então tá. Ok, mas pode olhar o mesmo que o bicho desejado. Eita, compartilhar alegria e amor ao próximo. Tire um livro da sua estante para dar de presente a alguém ou doar. Tiramos, vamos lá. E o que é que vai acontecer? Vamos pegar os livros. Pega aí. O meu vai ser A Mais Pura Verdade. E o meu livro é A Margem do Lago. O que é que vai acontecer agora, nesse momento? Uma coisa especial. Eu vou, assim, criamos aqui um concurso cultural. Vai ser ótimo. Assim, agora. Eu quero que quem tem interesse em ganhar esse livro me responda aqui nos comentários A Mais Pura Verdade sobre 2016. Certo? Então, a resposta mais criativa ou o que me chama mais atenção e aí eu que vou escolher, eu vou entrar em contato com a pessoa e a pessoa vai ganhar este livrinho aqui. Beleza? E pra ganhar o livro A Margem do Lago de Sarah Green, que é um romance histórico, você pode perceber aqui que vai ter a ver com a carta do livro. É uma coisa assim, ó. Esta moça está indo em direção ao castelo encontrar algo desconhecido. Então, como pessoas criativas que nós somos, dizemos que esses aqui somos nós e essa aqui é 2017. Então, você está indo diretamente para 2017. E o que é que você espera do ano que vem, né? A resposta que for mais criativa e que mais me chamar a atenção, eu vou entrar em contato pra ganhar este livro aqui. Lembrando que as respostas têm que ser separadas porque aí eu vou ver as minhas respostas e nova vez dele e a gente vai decidir. Acho que a gente vai entrar em contato pelo próprio comentário, né? Entra em contato, aí vocês mandam um e-mail e aí a gente pode... A gente vai se falando. Vamos fazer tudo certo. Então, quem quiser participar, responde até final do ano. A gente resolveu deixar um prazo longo porque aí no próximo ano a pessoa já ganha um livrinho novo e dá tudo certo. Lembrando que se você quiser concorrer aos dois livros, você poste dois comentários diferentes. Um falando sobre 2016 e outro falando sobre 2017. Lembrando que se você tiver interesse em qualquer um desses livros que a gente comentou, a gente vai deixar os links aqui embaixo que se quiser ajudar. Porque o quê? Fim de ano. Só ajuda. Ajuda, é pra mim atar doação e bondade. Pode comprar qualquer um desses livros nos links aqui embaixo e se gostou do vídeo faz o quê? Deixa o seu curtir, se inscreve no canal se ainda não for inscrito além de ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Ai, eu ia falar o presente do meu melhor amigo, mas... É isso? Do primeiro... É isso? Meu grande amor? O presente do meu grande amor? É. Hã? O quê?